Nós já vimos ao longo destes anos todos, que eu já trabalho nestas empresas há 15 anos, sempre com a mesma luta para passarmos afetivas, primeiro. Segundo é também os nossos ordenados, porque nós tínhamos uma compensação pelo cargo que tínhamos, à volta de 140 euros, os salários foram aumentando e esses 140 euros deixaram de existir. Estas trabalhadoras trabalham em outsourcing, não têm contratos que correspondam à duração do ano letivo, ou seja, sempre que há uma pausa ficam no desemprego, têm que ir para o subsídio de desemprego e muitas vezes, como não esgotaram o período de concessão ou não têm o prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego, nem sequer têm proteção do desemprego e são verdadeiras vítimas desta lógica da externalização do outsourcing que comprime os salários, que não permite às pessoas terem uma carreira, progredirem na carreira, terem a sua categoria respeitada. Isto é muito importante por duas razões. Primeiro, porque só assim é que a economia funciona. Nós não podemos ter uma economia que funciona, em que há trabalhadores no mesmo local de trabalho, um que tem contrato com uma empresa ou outro que está temporário. Não funciona. E em segundo lugar, porque só assim também é que garantimos que há progressão salarial em Portugal e que as pessoas não ficam toda a vida amarradas ao salário mínimo. Tenho 350 meninos. Agora, neste momento, entrou há dois dias, somos quatro mulheres. Eu o tempo inteiro e as outras senhoras a parcial, inclusive uma a duas horas, que eu acho que nem é permitido. E tem sido muito cansaço. A gente não aguenta mais. Leva-nos mesmo à exaustão. Nós temos uma lei para reconhecer quando há um vínculo que não está correto. Imagine, alguém trabalha a recibos verdes, mas está a cumprir uma necessidade permanente de uma empresa, a ACT tivesse ela a meios e queremos que tenha, tem que lá ir e obrigar a que seja feito um contrato com essa pessoa. O mesmo nós queremos que aconteça com o outsourcing e com o trabalho temporário. Quando alguém está num sítio a trabalhar, seja uma empresa privada, seja um serviço público, e está integrado na equipa dessa empresa ou desse serviço. E tem uma função permanente. Não pode estar nem em outsourcing nem como temporário. Tem de ter um contrato e tem de estar naquela equipa.